Mas o que eu gosto de gastar, é difícil, mas acho que roupa, às vezes, porque às vezes eu vejo muito como investimento também, sabe? Tipo, eu trabalho com imagem. Não que eu falo, ah, investimento, vou comprar. Mas tem umas coisas, tipo, pô, essa peça é diferenciada. Mas eu sou chata, tá? Pra eu comprar, pra eu gastar muito dinheiro numa peça de roupa, ela tem que ser multiuso. Versátil. É, tem que ser versátil. Eu tenho que me imaginar usando ela pelo menos de cinco jeitos diferentes. Quando é dupla face, me ganhou. Ou quando tem uma bolsa que eu vejo que se alça, eu consigo tirar. E fazendo um colar, me ganhou. Eu preciso ver, o colar, por exemplo, dá pra usar dos dois lados, me ganhou. Eu preciso sentir que, por exemplo, se é dez, eu tô pagando, na verdade, cinco em cada um, entendeu? É dois por um. Nossa, eu tenho esse pensamento também. Eu tenho isso, cem por cento. Eu vi uma jaqueta, esses jeitos que eu comprei, não era dupla face. Aí eu falei, não vou comprar. Vai escatar. Não, não cobrou. Muito caro. Comprei. Eu comprei, porque era muito perfeita pra ocasião. Daí eu falei, não, tudo bem. Daí eu falei, não, mas Nina, eu vou usar muito. Daí ela falou, vai. Daí eu falei, viagem, né, pra treinar. E fica, tipo, colocando... É, tipo, agora eu vou usar, vou usar. Você fica se justificando. Eu vou sim, mais uma vez. E é muito bom. Nada como uma compra que você vê depois que foi bem feita e bem usada, né? Que você fala, valeu a pena. Nossa, sim. Teve uma bolsa que eu comprei. Até hoje eu me arrependo. Gente, é uma pirâmide a bolsa. Cara, eu não sei onde eu tava com a cabeça e cara ainda. Vende, é. É, eu vou vender. Tem vários Instagram. Mas é tão bonitinho. O caro é o que você compra e não usa. Porque se você... Vende? Não, se você... Se você usa, valeu a pena. Ah, tá. Se você usa real. Não, mas uma coisa que me ajuda muito nisso é o stylist. Eu tenho, na equipe, eu tenho um stylist. Então, várias coisas que eu uso também, eu uso e devolvo. E aí, ele sempre quer me matar, entendeu? Porque eu falo, lookinho pra gastar, lookinho pra gastar dele. Jade, você não gosta de gastar? Deu. Óbvio que não. Porque eu vou gastar sei lá quantos reais, vou usar um dia, tirar uma foto, vai gastar o look, queimar o look. Depois eu não uso mais, eu sou chata. Eu posto uma foto com o look e pra mim ele desaparece da face da terra. Mentira. Porque eu gosto sempre de estar inovando, entendeu? O stylist é perfeito pra você, né? Essa roupa aqui que vocês estão usando, eu nunca mais na vida vou usar. Porque pra mim, vai estar marcado como Rock in Rio, Americanas, pode dela. Eu não consigo, minha cabeça não vai deixar. Não destrava, nem usando só, tipo, o top. Ah não, aí é inteligente, aí eu vou trocar, entendeu? Aí por isso que eu gosto tanto do stylist que me ajuda nisso, que me ajuda nisso. Tá, e o look de hoje, você pensou com ele? Ou você que produziu? Não, esse look foi perfeito, porque ele veio, é de uma marca lá de fora, Finest, que eu amo, e que tem vários lookinhos de tendência. Você vê que, opa, é uma micro-sign, né? Sentadinha não dá. Mas eles estão sempre antenados na tendência. Ontem eu vim com uma marca também, que é lá de fora. Eu tô sempre buscando referências lá de fora, porque eles estão sempre inovando.